Se você não sabe os segredos dos mobs do Minecraft, como você pode se considerar um Pro Player? Não tem jeito, tem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 10 segredos de mobs no Minecraft Bedrock 1.16. E pra fazer esse vídeo, nós vamos contar com a ajuda dele, KB7789, seja bem-vindo. Vamos lá mostrar esse segredo pra essa galera aí. E também com a ajuda dele, Kennedy Campo Z. Eu... não esqueça do like. E também, com a ajuda dela, a abelha rainha desse canal, Selisa. Oi, gente! O primeiro dessa lista é a dança do Piglin. O Piglin, ou porcolino em português, hashtag Kennedy odeia esse nome, foi adicionado no Minecraft 1.16 e tem um segredo especial. É quase um toque de sal do chefe. Eventualmente, ele vai ficar com fome, quase igual a si. Nem tanto, senão ele ia matar todos os hoglins do mapa. Mas, ele fica com fome e vai matar aquele bicho ali, que é o javalino. Também conhecido como hoglin. O que poucos sabem é que quando eles matam o javalino, os porcolinos comemoram com uma dança. Como é uma dança muito rara, enquanto a gente estava esperando eles matarem os javalinos, olha só o que aconteceu. O KB, de repente, tirou o Kennedy do criativo. Filho da mãe. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! A docinha, a docinha, a docinha, a docinha, a docinha, a docinha. Desculpa, gente, eu sei que me excedi, mas a gente ficou 25 minutos esperando porque a chance é bem rara. O número 2 dessa lista são os medos do Nether. Saber o que os mobs gostam ou não gostam é importante para aprender a lidar com eles. Mas o que poucos sabem é que todos os mobs do Nether têm medo de alguma coisa. Por exemplo, o Roglin, que é esse aqui que acabou de matar o nosso Piglin ali, ele tem medo do fungo distorcido. Então se eu colocar o fungo distorcido aqui, ele vai sair correndo daqui. Mas eles amam o fungo carmesim. Quando você dá o fungo carmesim, ele fica feliz e com o coraçãozinho aqui. E eles têm medo de portal do Nether. O Lavagante, também conhecido como Andarilho, ele morre de medo de água, de frasco de água e também de chuva. Mas, por outro lado, ele é apaixonado com a lava e ele pode ser guiado com a vara com o fungo distorcido. Já o Piglin, ele tem medo de tudo quanto é coisa relacionado a fogo das almas. Por exemplo, a fogueira das almas. Ou a chama das almas. E até mesmo a lanterna das almas. E a tocha das almas. E por último, o porcolino zumbi. Ele morre de medo de um porcolino zumbi. E dá-se também, pelo visto, né? Olha lá, o céu correndo. Mas isso não afeta o Piglin bruto. Também é conhecido como porcolino bruto. Se você colocar um fogo nele, ele é muito forte para um simples fogo assustar a sua força. Olha lá, ainda está olhando para si ainda. Mas é claro que ele pega fogo. E também ele não tem medo do porcolino zumbi. Antes de a gente continuar essa lista, eu gostaria de fazer um convite para você que está aí em casa assistindo esse vídeo. O meu nome é Gil, para você que não me conhece. E eu faço vídeos todos os dias de Minecraft e Bedrock. Com essa equipe linda que está aqui atrás de mim, me ajudando a gravar o vídeo. Então se inscreve se você quer fazer parte dessa comunidade. Tem vídeos de tutorial, de headstone, de construções, de aventuras, de entretenimento, de piada. Tem vídeo todo dia. Então vem fazer parte disso aqui com a gente. Que eu garanto que você vai gostar bastante. Agora sim, vamos para o vídeo. O número 3 dessa lista são os ovos de tartaruga. Vários mobs odeiam eles e querem pular em cima deles. Começando pelo zumbi. Vou pegar aqui o ovo de tartaruga, vou colocar aqui no meio. E o zumbi vai querer atacar esse ovo o mais rápido possível. Mesmo pegando fogo. Ele não importa com a própria vida não. Ele quer quebrar o ovo. Porque quando você pisa em cima dele, você quebra ele. Isso também acontece com os afogados. O afogado, ele não gosta de ovo. Só que ao contrário, ele vai preferir salvar a própria vida. Aqui ó, pronto. Agora deu certo. Ele vai querer quebrar o ovo. Além disso, o porcolino zumbi também não gosta do ovo. E a criatura também não é muito fã do ovo. Mata esse bicho. Vai criatura. O que poucos sabem é que o ovo de tartaruga, que é super sensível a pisadas de zumbis e até de players, ele é indestrutível para blocos com gravidade. Como a areia. Como os concretos, os pós de concretos. Ou até mesmo o ovo do dragão. E por último, a bigorna. Mas um simples jogador consegue lá, pular e quebrar ele. Olha, agora ele ficou indestrutível mesmo. O quarto item dessa lista são os golfinhos. Na vida real, eles são considerados como seres muito inteligentes. Inclusive, mais inteligentes do que alguns seres humanos. Diga-se de passagem. E no Minecraft, é a mesma coisa. Se você passar perto deles, eles vão te dar um efeito para nadar mais rápido. E se você der peixe para eles, eles vão virar os seus amigos e até vão te mostrar baús de tesouros. Segue eles, Kennedy. Segue eles, Kennedy. Vai, Kennedy. Vai, Kennedy. Continue. Parece a pequena sereia, né? O quinto item dessa lista é o peixe tropical. Existe uma grande variedade de peixes tropicais no Minecraft. Cada parte da textura deles possui inúmeras variações. E somadas, são 3.584 peixes diferentes. Inclusive, no Minecraft Bedrock, eles têm variações que no Java não existem. Mas os peixes, eles podem ser pegos caso você utilize um balde vazio. Pega o pombo. Pega o pombo. O próximo item dessa lista são as raposas. Existem dois tipos delas. Uma é a branca, que spawna na neve. Ué? Ah, cadê? O sexto item dessa lista são as raposas. Existem dois tipos delas. Uma é a branca, que spawna só na neve. Olha que coisa mais fofinha. E a outra é a laranja, que spawna no bioma normal, sem ser de neve. E olha só a coisinha mais fofa, que é a raposinha pequenininha, cara. Ela é linda. As raposas, elas pegam os itens na boca, como essa branca aqui, ó. Que tá carregando alguma coisa. E, além disso, ela odeia... Olha lá, ó. Já pegou ali também, que bonitinho. Ela odeia frango. Então, ela vai caçar um frango quando ela vier. Olha lá, olha lá. Ela fica... É engraçado demais. Ela vai toda pequenininha, assim, tadinha do frango. A quantidade de raposa. A quantidade de raposa pulando no frango. Tadinha do frango. Mas, pouca gente sabe, elas têm uma fraqueza. Que é o urso. O urso odeia raposa. Toda vez que ela vê uma raposa, a raposa sai correndo nele, porque tem medo desse bicho gigante. Como ele é gordo, ele não consegue correr rápido. Mas, olha lá. Ele conseguiu encurralar uma raposinha, tadinha. Vai morrer, vai morrer o raposo. Urso por lá. Horrível. O sétimo item dessa lista é o desconto progressivo de aldeão. Provavelmente, você sabe que ao converter um aldeão zumbi pra aldeão, todas as trocas deles e dos amigos vão ficar mais barata. E se você joga a poção de fraqueza e dá uma maçã dourada, ele vai transformar novamente para aldeão. Só que o que pouca gente sabe é que se você matar o aldeão novamente, ou seja, transformar ele em zumbi aldeão e salvar ele novamente, ele vai dar mais desconto sobre o desconto que ele já tinha dado. Oh, stonks. O oitavo item dessa lista é o ovo de dragão. Quando você mata o ender dragon pela primeira vez, você ganha um desses. Na verdade, é só uma vez, né? A não ser que você use um bug pra duplicar. Mas, o que você pode não saber é que além de tochas e pistões, que você pode utilizar para quebrá-los, você também pode quebrá-los com explosões. Difícil, mas você sabe onde ele foi depois. Bom, isso é bug, ele não devia ter zumbido não. Coloca ele aí de novo. O nono item dessa lista são as vacas cogumelos. Esse bioma aqui, que é a ilha cogumelo, é um dos mais raros do Minecraft. O próprio KB mesmo nunca tinha conseguido achar uma no survival. E essas vacas cogumelo, elas escondem um segredo de você. Quando um raio cai na vaca cogumelo, ela se transforma em uma versão marrom. Olha só isso aqui. Mas, um outro segredo também, é que quando essa vaca é morta, ela gera mais carne do que a vaca normal. O décimo item dessa lista é o urso polar, que foi adicionado pelo Jeb como uma espécie de homenagem ao filho dele, que tem o nome de Björn, que em sueco quer dizer urso. Além disso, esses ursos não gostam de raposos, como você viu aí nesse vídeo. Mas também, quando eles estão pegando fogo, eles vão procurar uma água. E por último, o urso, ele é muito rápido nadando na água. Inclusive, fugir dele é muito mais difícil, já que ele nada na mesma velocidade que o player. Então, esses foram os 10 segredos de mobs no Minecraft 1.16. Eu gostaria de agradecer ao KB, a Celisa e ao Kennedy por ter me ajudado nesse vídeo. Muito obrigado por ter estido até aqui. Lembre-se, amanhã, às 11 horas, tem mais vídeo. Um grande abraço e fui! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! Vai, continua, deixa eu ver. Até onde vocês conseguem. Tchau, 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 tchau É tudo mais curado.